Música Bem distante eu te vi Parada à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos Música É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar Você desse vento Se a cura do inimigo contra ti se levantar Ele altera anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi inimigo e separado pra vencer E reina com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Por que ele é Deus Vai sair água da rocha Com esse Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as pragas de um milhão O tal de faraó Resaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte e vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim E o Shaddai Adonai Adoro o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou Ele te levanta desse chão Elohim E o Shaddai Adonai Adoro o nome dele Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti o campeão Vem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabiz baixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado Em seu peito Você vive mal os momentos É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar você desse vento Se a cura do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Foi ungido, foi reino e separado Pra vencer E reina com ele Deus vai na frente Deus vai na frente Garantindo a vitória Para os seus seres Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com esse Deus Não há quem faça Não há como O nosso Deus Lá no Egito Trouxe as pragas E o ilhô O tal de faraó Exaltando a Israel Nem fez saber Que aquele povo Não estava só Mas a morte Vira vida Pra tudo tem Uma saída Não há Deus Com esse Deus Ele é Deus Verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim E o chata E a dona Adora o nome dele Faz a morte Vira vida Pra tudo tem Uma saída Faz o tio campeão 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 Legenda Adriana Zanotto